O Barcelona tem um sonho. Pela primeira vez classificado para a fase final da Liga dos Campeões da Europa, desde a saída do Messi, o Barcelona enfrenta o Napoli hoje, no primeiro jogo das oitavas, tentando transformar essa participação na Champions em uma alavanca para fazer o clube ganhar novamente uma relevância internacional. O Barcelona foi o grande clube dos primeiros 15 anos do século, o grande clube do futebol mundial, ganhou quatro Champions nesse período. Mas aí a coisa foi se acabando. Houve uma renovação que não alcançou o mesmo nível, o time foi se perdendo economicamente, a ponto de chegar a perder o Messi porque não tinha dinheiro para pagar seu salário, e a relevância internacional do clube foi acabando, se destruindo. O Barça, desde 2015, quando ganhou a Champions pela última vez, nunca mais passou das semifinais do torneio. E mesmo assim só chegou às semifinais uma vez. Teve muitas participações nas quartas, encerrada nas quartas, uma até com uma goleada por 8x2 pelo Bayern de Munique, sofrida contra o Bayern de Munique. Teve dois anos, os dois últimos antes do atual, que o Barça não conseguiu passar da fase de grupos, ou seja, é um clube decadente no cenário europeu. Ainda foi campeão espanhol na temporada passada, é verdade, mas na Europa faz já um bom tempo que o Barça não apronta nada. Agora, com a volta do clube para a fase final da Champions, o Barcelona acredita que pode começar a reconstruir sua fama global. Se vai mesmo, isso só o tempo dirá.